Então pessoal, o que o Davi estava falando sobre as grapas é o seguinte, a indústria do cimento, quimicamente falando, o cimento tem um período de cura de 21 a 28 dias. Então assim, na moral né Davi, chumpe isso aqui e esquece que essas grapas existem. Exatamente. Deixa lá, vai fazendo outra coisa, sabe? Vai fazendo outra coisa, deixa essa grapa. Quanto mais tempo essa grapa estiver curando ali a massa, com ela escorada melhor. Exatamente. Na obra tem várias situações. Eu citei uma, que é quando for fazer o rejunte ali em cima, às vezes tem o pessoal do gesso que vai aplicar a moldura. E às vezes com escada, como tem a bancada aqui 60, 70 centímetros avançado na parede, com a escada ele não alcança. O que ele vai ter que fazer? Apoiar o pezinho onde está uma dessas grapas. Mesmo, não é o correto. Mas já que ele vai ter que apoiar o pé, ele tem que apoiar o pé em cima dessa grapa. E escorada com a madeira, porque isso não pode ser feito se não estiver escorado, mesmo com grapa. Porque é granito e vai movimentar. Então, esquece, deixa aqui. Quando o pessoal for vir colocar o armário, remove. Exatamente. Outra coisa, pessoal. Armário não segura bancada de granito, viu? Não. O pessoal achava, ah, eu vou soltar o armário primeiro e jogar o granito por cima. Porque ele nem encosta, na verdade. Exatamente. Ele nem encosta na pedra. Pedra de granito tem que ser suspensa sob grapas de ferro chumbadas na parede. Ah, vou pôr o armário primeiro e colocar a pedra. Cara, o peso da pedra vai selar o armário, então a porta não vai abrir mais. Ela vai travar, não vai querer abrir, vai começar a dar um monte de pepino. Então, assim, ideal, pessoal, é fazer isso que a gente está fazendo aqui. Grapa de ferro chumbada dentro da parede. Aqui ela está entrando quanto, Davi, dentro da... mais ou menos? Está entrando uns 12 centímetros, não é? 10 a 12. 10 centímetros dentro da parede. Chumbar com a massa de areia mesmo, de cimento mesmo. Não vem com... não chumba grapa com argamassa. E não burra grapa ruim. Ah, é. É melhor você gastar 100 reais a mais do que você perder 2 pau de pedra. Com certeza. É, 2 pau de pedra. O quê? 2 pau de pedra. Só essa aqui, velho. Pessoal, vamos... Dar uma aceleradinha aqui. O Davi... O Davi é o meu especialista em granito aqui. Eu estou só assessorando ele aqui. Vamos passando as dicas em conjunto eu e ele aqui para vocês. Porque granito, pessoal, é diferente de assinamento de curso. É um negócio um pouco mais delicado. Tem... Muita tensão. Muita tensão. E no corte. Se você errar o corte no granito, você está morto. Você perde uma pedra de 2 metros por causa de um corte de meio centímetro. É muito detalhezinha. A gente vai passando umas dicas para você depois. Beleza? Valeu, Davi. Valeu, nós vamos juntos. Um beijo. E aí 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 E aí